O presidente venezuelano Hugo Chávez está a lutar pela vida, segundo o seu número 2, que voltou a afirmar que o executivo está em alerta contra qualquer tentativa para derrubar o regime. As afirmações do vice-presidente Nicolás Maduro são preferidas no momento em que a única aparição de Chávez em três meses de hospitalização em Cuba se resume a uma fotografia com as filhas. O nosso comandante está doente, pois deu a vida por aqueles que não têm nada. Essa é a verdade, está a lutar pela vida, pela saúde e nós estamos aqui a apoiar essa luta. A diplomacia venezuelana desmentiu hoje novos rumores sobre a alegada morte de Chávez, hospitalizado desde dezembro em Cuba, para tratar um cancro alegadamente em fase terminal. Vários magistrados venezuelanos apresentaram nos últimos dias uma petição junto do Supremo Tribunal para pedir a nomeação de uma junta médica para averiguar a capacidade de Chávez para governar.